Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de quarta do Nino Denani. Aquele momento em que sentamos para falar sobre assuntos voltados a espiritualidade, espiritualismo, ocultismo, magia, conhecimento. Sem muitos cortes, muita edição, somente o assunto, propriamente, mas com o Nino Denani por aí. Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou uma agro-remetista já há mais de 10 anos e eu tenho esse canal aqui para trazer um pouco do conhecimento que a gente aprende em ordens de mistério e escolas de magia. a respeito das coisas mais diferentes possíveis, para tentar te ajudar a evoluir, a sair do estágio que você está na sua vida e ganhar asas, buscar a felicidade, seja lá o que você entende como felicidade. E o tema de hoje é Exu. Foi um tema votado lá no grupo do canal no Facebook e o endereço estará aqui embaixo para você também fazer parte desta nossa família dos demoninos e também poder dar os seus temas, as suas sugestões, etc. E tal, a gente faz isso sempre uma vez por mês, logo no finalzinho do mês para a gente começar o próximo mês com os novos temas. E eu vou ampliar um pouquinho esse tema para falar de Exus, Pombagiras e Exus Mirins, vulgarmente conhecido aqui em São Paulo como povo de esquerda, tá? Eu sei que em outros lugares do Brasil são chamados de outras formas, mas às vezes eu vou pegar a linguística regional, então eu vou falar povo de esquerda ou alguma coisa assim, beleza? Beleza? Antes de eu começar, entretanto, só uns recadinhos. O primeiro deles é que a gente está fazendo uma aberturinha nova, né? Eu estou colocando alguns inscritos do canal para fazer a abertura, como vocês viram lá no começo, e eu quero mandar o meu beijão para a Gemec, que é a moça que está lá no começo fazendo a abertura. Além disso, nós temos uma iniciativa para deixar todo mundo mais próximo, que é o patrocínio, né? O Apoia-se. Esse vídeo em particular só sai, só está saindo graças ao apoio destas pessoas aqui, que estão ajudando a gente, né? Contribuindo financeiramente para a gente comprar novos equipamentos, enfim, até o meu horário aqui, para fazer tudo ficar mais legal, mais bonito e com mais tempo para você. Se você quer ser um apoiador e ter não só preferência, seu voto vale mais lá na escolha do tema, como também as questões que você faz são colocadas na frente nos vlogs diários, e você ainda tem descontos nos nossos cursos, entra aqui em apoia.se barra Nino Denani, que você vai ter todas as informações possíveis lá na minha página, beleza? Recado número 2. Iniciativa Nino On The Road está rolando, tá? Esta semana em particular, sexta-feira, eu estou embarcando para Porto Alegre para fazer o curso teórico e prático chamado Práticas Ritualísticas. E além disso, a gente vai ter duas pessoas, o Carlos Gressler, o mestre da Ogon, e inteirado com as magias mais naturais, xamânicas, etc. Xamânica de tribo de índio mesmo, tá? E também o mago, o bruxo Fagundes, que vai estar lá também com a gente, falando diversas perspectivas a respeito de Práticas Ritualísticas. Um mais de mão direita, um mais de mão esquerda, para vocês terem diversas perspectivas a respeito disso e conseguirem fazer seus rituais da melhor forma. Se você perdeu o evento, ou se você está em outra cidade e quer entrar em contato, saber se a gente vai passar na sua cidade, entre em ninodanane.com.br, porque lá vai estar tudo programado. A gente já tem, na semana seguinte, a Campinas, na outra é Vitória, no Espírito Santo, depois Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mas já está programado Curitiba, Florianópolis e Fortaleza também, beleza? ninodanane.com.br. Rapidamente, só para a gente terminar, eu sei que eu não propago muito isso, mas é um negócio que eu gosto muito de fazer e eu só não tenho propagado porque não tenho tido tempo. Mas os atendimentos particulares também acontecem. Se você está em São Paulo, eu vou exigir que seja presencial, mas se você está em outra cidade, dá para a gente fazer via videochamada. Me busca aqui no 11996892833, eu atendo o mundo todo, para a gente bater um papo, beleza? Nos atendimentos a gente vai conversar sobre seus problemas, eu vou dar minha visão hermetista e te indicar, te ajudar a resolver esse problema, ajudar você a resolver o problema, tá? A não ser que seja um caso muito específico, aí eu levo para a Rito, aí é um outro problema que a gente conversa no atendimento, beleza? Agora sim, vamos para o nosso assunto. Bom, vamos falar de Exu Pombagira e Exu Mirim. Em primeiro lugar, a gente precisa, como sempre, desambiguar o termo, tá? Então eu vou dividir esse vídeo em algumas partes e elas vão estar colocadas aqui embaixo. A primeira parte, em particular, eu vou fazer essa desambiguação de termos. Vou explicar mais ou menos o que é um Exu e mostrar algumas vivências, algumas visões sobre esse nome particular. A segunda parte do vídeo, eu vou falar a respeito da compreensão mágica sobre esse processo, tá? Então eu vou trazer uma visão um pouco mais livre de religião e mais dentro do mundo mágico. É claro que, ainda assim, eu não represento todos os magos falando, é a minha perspectiva a partir dos conhecimentos que eu tenho dentro do mundo mágico. E a terceira parte vai ser a minha visão sobre o assunto, beleza? Então aqui embaixo estão os dois time codes, né? Porque o primeiro já vai na sequência, pra vocês pularem, se for o caso. Se você tá vendo o vídeo na estreia, você não vai conseguir pular, obviamente, mas se você tá vendo depois, você vai... E eu nunca recomendo que você pule, beleza? Estamos alinhados? Então vamos desambiguar o termo Exu. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que eu vou falar sobre a visão brasileira destas figuras. Eu não vou abordar aqui as visões africanas. E isso é muito importante de salientar, porque as visões brasileiras de Exu, Pombagiri e Exu Mirim, são coisas muito complexas e diferentes do que acontecem na África. Isso porque as religiões que usam esses termos aqui no Brasil, elas foram fundadas aqui no Brasil. E elas são ainda muito recentes. Mesmo o Candomblé, que talvez a gente consiga remontar uns 400, 300, 400 anos pra trás aí, ele ainda só tem 300, 400 anos pra trás. A gente nem consegue comparar isso com o Cristianismo, por exemplo, que tem 2 mil anos, ou mesmo com o Espiritismo, que vai estar remontando aí alguma coisa parecida com isso, algum, né, 200, 300, 400 anos, só que o Espiritismo ainda tem um livro base, que são os livros do Kardec, o Pentateuco Kardeciano. Mas nessas religiões não tem, porque não foi fundamento delas criar uma espécie de Bíblia. Então, só pra vocês compreenderem, eu vou falar um pouquinho sobre o Exu no Candomblé e muito mais sobre o Exu na Umbanda. E isso só porque o Exu na Umbanda é o que tá mais difundido no nosso país e é o mais diferentão. Beleza? Vamos lá. Pra vocês entenderem o que tá acontecendo no Candomblé, primeiro vocês têm que entender o que é o Candomblé, tá? O Candomblé não é uma religião africana pra início de conversa, é uma religião que nasceu aqui no Brasil. Só pra vocês entenderem, a partir do momento que teve a diáspora africana, que foi quando os africanos vieram pro Brasil escravizados, né, os portugueses e os povos escravocratas, eles tinham a preferência de miscigenar, de misturar as diversas tribos africanas num mesmo lote de escravos. Isso porque ia acabar dificultando não só a questão de linguagem, mas também questões ideológicas entre as pessoas que estavam ali no mesmo barco, e isso faria com que revoltas e motins fossem mais difíceis de serem organizados. Isso, inclusive, aqui nas fazendas. Então, dentro da África, onde as religiões eram muito firmes em tribos, eram religiões tribais mesmo, então a gente tem tipo, o povo de certa região da Nigéria, eles cultuavam orixás de certa forma, deidades, divindades, de certa forma, que é diferente da Nigéria do Norte, que é diferente do povo de Daomé, que é diferente do povo de X ou de Y. Aqui no Brasil, essas diferenças foram juntadas numa única coisa, que aí formou o Candomblé. Ou seja, Candomblé no Brasil nada mais é do que uma imensa junção, é uma miscigenação de diversos cultos africanos diferentes, o que fez com que esses mesmos cultos já nascessem com raízes diferentes, porque várias religiões similares foram acontecendo nos quilombos e nas fazendas, com linguagens muito próprias e muito próximas, mas mesmo assim sendo diferente. É por isso, basicamente, que hoje a gente encontra Candomblé de Queto, Candomblé de Angola, nação Fum, nação não sei o que, porque são as raízes mais predominantes naquele grupo em particular aonde o Candomblé foi fundado. Beleza? Isso quer dizer que um Candomblé X ou um Candomblé Y não está mais certo do que o outro. Só quer dizer que eles são diferentes, porque a raiz cultural da onde aquele Candomblé nasceu é diferente. Beleza? E aí você já começa a imaginar que essas diferenças também fazem diferenças na hora da compreensão dos orixás e para o Candomblé Exu é um orixá. É uma divindade de segunda categoria digamos assim porque é de primeira categoria são os orixás antigos e aí vai entrar Yami Oxorongá e aquela galera que fundou o mundo sacou? Que eles nunca foram parte dessa divisão entre terra, Daomec tudo acontecia meio junto como Ogum, Oxó, Xangô, essas coisas todas. Esses orixás de primeira geração são orixás que na mitologia grega seria Cronos, Gaia sacou? Seriam esses caras. Ogum, Oxum, Oxó, Xichu seriam mais os olimpianos e aí entra Zeus essa galera toda aí só para traçar um paralelo para ficar um pouco mais claro e nós temos orixás de terceira classe ainda que seriam orixás mixigenados entre esses dois mas isso já é muita especificidade para a gente entrar nesse vídeo e eu quero que vocês entendam que não é uma categorização com relação a qualidade ou potência beleza? É mais com relação a idade de culto digamos assim do próprio orixão Acontece que o tempo se passou as pessoas foram mudando a escravidão acabou e essas coisas todas as pessoas no Brasil foram se espalhando pelo litoral todo e em algum momento essa religião candomblé entrou em contato com outras religiões com o espiritismo europeu e com o cristianismo que estava aí queimando as pessoas e por algum motivo aqui na parte mais sudeste do Brasil de Minas Gerais para baixo Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo as coisas começaram a ficar um pouco diferentes as pessoas se bandearam aquelas pessoas recém libertas e também aquelas pessoas que não sofreram diretamente com a escravidão mas muito mais com preconceito como por exemplo os mestiços e aqui por favor me entendam eu estou falando mestiço porque era uma mistura de duas raças não estou aqui desmerecendo ninguém mas por exemplo os caboclos os mamelucos eles começaram aí os mulatos começaram a ser jogados para para a margem da sociedade em guetos beleza então aqui em São Paulo no Rio de Janeiro por exemplo a gente tinha uma religião predominante que era o catolicismo e uma secundária que era o espiritismo europeu ok maravilha e o candomblé foi se achegando para cá até que a gente tem a macumba carioca por exemplo nesse meio do caminho o espiritismo começou a ser acessível para pessoas de gueto só que não necessariamente como as pessoas tratavam o espiritismo porque o espiritismo exigia uma cadência de estudo de leitura muito grande que essas pessoas mais de gueto não conseguiriam ter e assim nasceu a Umbanda a Umbanda então é uma mistura de várias coisas é uma mistura exatamente das religiões das pessoas que eram deixadas de lado então você vai ter a pagelança das pessoas que eram mistura de branco com índio e que não ficavam bem nem na aldeia e nem na sociedade branca você tem a mistura do candomblé que era dos dos mulatos que eu sei que é um nome pejorativo mas por falta de outro melhor que era a mistura do branco com o negro que saia aquela que também eram não reconhecidos pelos negros nem reconhecidos pelos brancos a gente tem os mamelucos que eram os negros com os índios também então tem toda essa amálgama religiosa que acabou dando luz a Umbanda dentro dessa amálgama por algum motivo o Exu tomou outro aspecto que é o aspecto do que aqui em São Paulo a gente chama comumente de catiço ou seja ele deixou de ser uma divindade e ganhou aspectos de pessoa de humano divinizado segundo o que Carol defende lá no Libernú ele é um humano divinizado ele ainda pode ser um orixá e pode ser cultuado também com um orixá mas ele também ganhou aspectos de humano divinizado e ele ganhou licença para trabalhar junto com caboclos pretos velhos crianças e toda aquela galera que estava ali surgindo ou seja nesse momento a gente encontra uma divisão existe o orixá Exu do Candomblé existe o orixá Exu da Umbanda e existe o catiço Exu da Umbanda são três aspectos diferentes que ganharam o mesmo nome o que eu quero que vocês entendam nessa primeira parte do vídeo que é muito importante é que o nome não define a coisa eu posso por exemplo chamar essa câmera que está me filmando de Pedro ela não vai deixar de ser uma câmera e também não vai parar de me gravar porque eu mudei o nome dela sacou? ela não vai mudar seus atributos por causa do nome que eu estou dando e isso é muito importante que vocês guardem na cabeça de vocês porque isso não funciona só com o orixá Exu ou com o catiço Exu isso funciona com tudo na sua vida vocês me conhecem como Nino Denani mas se eu me chamasse Todd não ia ser menos importante ou mais importante aquilo que eu estou falando bom eu acho que deu uma resumida aqui a única coisa que eu preciso para terminar essa primeira parte do vídeo é que vocês compreendam que de uma forma ou de outra Exu é um ente metafísico beleza? sendo ele uma divindade uma forma deus um grande construto artificial criado pelo mago ou realmente um ser humano divinizado um totem um atavismo ou qualquer coisa assim nós entendemos que um Exu é uma entidade metafísica é um ser metafísico em particular nós entendemos que esse ser metafísico esse construto metafísico tem consciência própria então ele tem formas diferentes de agir então duas informações para a gente levar para os próximos dois pedaços desse vídeo a primeira é que o nome não define a coisa a segunda é que sendo o Exu um ente metafísico é um ente metafísico com consciência ele pode ser uma divindade ou um humano divinizado mas ainda assim é uma coisa com consciência e uma terceira informação bônus além de consciência ele tem uma faixa vibracional própria assim como cada um de nós vocês estão acostumados a ouvir eu falando que eu sou mestre do fogo certo é porque eu tenho uma qualidade vibracional própria que é para a gente do algon representada pelo fogo e só isso eu tenho uma energia densa dentro do espectro energético que a gente consegue compreender dentro do algon eu estou na parte mais densa beleza e isso aqui também você pode pegar a primeira coisa que eu falei para vocês a gente aqui chama de fogo mas você poderia chamar de água de terra de ar porque o nome não define a coisa agora vamos para a segunda parte do vídeo para a gente compreender magisticamente o que está rolando aqui eu vou precisar daquelas três informações do bloco anterior tá porque o mago ou melhor no meio da magia nós entendemos entidades metafísicas de uma forma um pouco mais ampla do que a profanidade faz para vocês terem uma ideia nós começamos a categorizar essas coisas de formas diferentes e compreender que essas coisas não são necessariamente fixas o que quer dizer basicamente que um espírito pode se apresentar de diversas formas possíveis de acordo com aquilo que ele espera assim como um ser humano encarnado consegue se apresentar de diversas formas possíveis dependendo daquilo que ele quer despertar então por exemplo eu aqui para vocês num vídeo de quarta me apresento de paramento vestido de mago com meu anel etc e tal num vlog diário eu já é de camiseta às vezes de cabelo solto até uma coisa mais espojada quando eu estou fazendo uma palestra é uma terceira forma numa aula é uma quarta e no dia a dia é uma quinta porque eu preciso me adequar ao público que está ali comigo se eu vou num terreiro de um bando eu sou um se eu vou num terreiro de candomblé eu sou outro a essência guardada é a mesma mas a forma de me apresentar é diferente quando nós estamos falando de relação entre espíritos metafísicos entre entidades metafísicas e humanos encarnados a gente precisa levar esse tipo de coisa em questão também aquele espírito está se apresentando daquela forma por quê? será que não é somente para ele estabelecer um elo um vínculo mental comigo de uma forma mais simples então se for isso ele vai precisar usar de mim os meus paradigmas aquelas coisas que eu acredito e isso vai calcificar em você toda aquela informação que geralmente a gente vê falando que um espírito da Umbanda também pode aparecer numa mesa cardecista ele se apresenta em um lugar como o Zé Pelintra mas ele pode aparecer numa mesa cardecista como o Doutor José ou o Doutor Pedro ou o Doutor sei lá o quê por quê? porque vai da especialidade dele ele é especializado num tipo de trabalho e aí ele usa do paradigma do grupo onde ele está para executar aquele trabalho é mais ou menos como o Nino sendo um profissional de design trabalhando no McDonald's de uma forma fazendo design para o McDonald's de uma forma fazendo design para o Citibank de uma outra forma o McDonald's tem uma linguagem mais jovial então eu vou ser mais jovial o Citibank tem uma linguagem mais formal então eu serei mais formal é isso que acontece agora junta essa informação com o que vem a seguir embora espíritos consigam fazer esse tipo de travessura digamos assim de se colocar de acordo com o que aquele paradigma vai representar os espíritos também assim como nós não se sentem à vontade para trabalhar com certos tipos de pessoas e isso é super normal e nada nada pejorativo para ele eu posso por exemplo trabalhar na agência que atende o McDonald's como eu acabei de falar e o grupo de pessoas que trabalha comigo ser fantástico eu posso de repente mudar de agência continuar atendendo o McDonald's mas o grupo que se formou ali é meio bosta isso é um exemplo bem material do que acontece no mundo espiritual com relações energéticas digamos que por exemplo o Nino trabalha no terreiro do Todd o terreiro do Todd ele ao contrário do que todo mundo acredita ele não vai abarcar todas as faixas vibratórias nem todas as faixas evolutivas porque os seres humanos não estão nas mesmas faixas vibratórias e nem nas mesmas faixas evolutivas o que quer dizer basicamente que cada terreiro vai ter o seu próprio aspecto energético e evolutivo isso faz com que você por exemplo se sinta muito bem e comungue com alguns terreiros e ao mesmo tempo se sinta muito mal e deixe de comungar com outros terreiros inclusive ao longo da sua própria jornada às vezes você entra num terreiro que lá é o lugar da sua vida e daqui a 2, 3 meses ou 2, 3 anos você veja que não faz mais sentido você estar ali por quê? ou o seu nível evolutivo mudou de uma forma diferente num ritmo diferente que o terreiro e aí eu não estou falando que você evoluiu mais estou falando que mudou de forma diferente o terreiro pode ter evoluído mais ou a energia simplesmente mudou a energia do trabalho já não condiz mais com a sua dentro daquele espectro energético que a gente navega você está navegando num outro ciclo sacou? e isso acontece muito muito frequentemente eu tenho amigos que eu adoro que eu amo eles de paixão só que os terreiros deles não fazem muito sentido pra mim eu sei que é um trabalho sério eu sei que é um trabalho idôneo só que o trabalho não faz sentido pra mim por quê? o terreiro está numa faixa e eu estou em outra que pode ser maior ou menor eu não estou discutindo isso mas a gente está em patamares diferentes agora dentro dessa situação nós precisamos entender que os guias vão trabalhar de acordo com aquele paradigma com aquele paradigma energético inclusive e o paradigma energético muitas vezes vai ditar a forma como as pessoas entendem a vida entendem o mundo e os espíritos precisam condizer com aquilo não que eles serão evoluídos igual as pessoas que lá estão eles serão um passo adiante só que só um passo ele não pode estar muitos passos adiante porque senão a mensagem não será compreendida é mais ou menos como você pegar um professor universitário de biologia e colocar com um aluno de primário de biologia a linguagem vai ser diferente mas talvez compreensível agora se você pega um pós-doutorando em biologia para ensinar a pessoa de sei lá de quinta série talvez ele nem consiga compreender as dúvidas das pessoas que estão ali entendeu e com os espíritos acontece a mesma coisa o que quer dizer basicamente que você pode ir em um terreiro onde o Exu será menos evoluído moralmente do que você assim como você pode ir em terreiros onde o Exu será mais moralmente evoluído do que você e como o nome não define a coisa Exu nesse caso ele só é usado para falar e identificar os espíritos de energia mais densa daquele espaço em particular difícil né mas pensa aí se não faz sentido porque dentro desse paradigma você vai achar assim Exus que são guardiões como as pessoas geralmente defendem no sentido de ser espíritos bonzinhos e que abraçam etc e tal e você também vai achar Exus que são aqueles caras dos quintos dos infernos que vem aqui para esenhar e que o conceito de moralidade deles é bem diferente do nosso conceito de moralidade as duas possibilidades são plausíveis é plausível você achar Exus que fazem só o bem e Exus que fazem o bem e o mal porque o nome não define a coisa então um espírito qualquer coisa pode aparecer para você e falar que se chama Zé Pilintra não tem nada que impeça um espírito de mentir não existe uma regra um cabedal até porque se o espírito é de má índole ele vai mentir mesmo sacou? a gente quando a gente tem uma coisinha assim mais dificilmente por que o espírito que tem uma liberdade ainda maior não mentiria? sacaram? mas entendam eu não estou usando aqui espíritos mentiriam no sentido de falar que os espíritos mais baixos com energia mais densa do lugar onde você vai estão mentindo para você talvez eles realmente sejam Exus só que o problema é que o Exu para um é diferente do Exu para outro o Exu com quem eu trabalho por exemplo eu costumo falar que ele é meu brother ele é meu colega meu amigo meu paizão é um cara que eu tenho muito respeito e ele é gente fina para caralho agora tem Exus que trabalham com ele que dá até medo de incorporar porque os caras estão numa energia mais mega densona energia do fogo lá da lava do centro do planeta que é uma energia bem difícil de controlar esses caras lá de baixo agiriam como os Exus mas por assim dizer Exus que fariam realmente de repente alguma coisa por um trato ou alguma coisa assim sem um quesito moral muito forte agora o guerreiro não faria não e agora vamos para uma forma bem sintética para pegar a terceira parte do vídeo beleza a minha opinião a respeito dessas coisas todas eu acho o seguinte eu acho que a gente ficar se prendendo à história à pureza historiográfica eu acho isso tudo besteira em todas as situações inclusive com a interpretação de Lúcifer de Deus essas coisas todas porque é impossível para a gente hoje em dia saber exatamente o que a pessoa pensava quando a teoria foi desenvolvida quando ela escreveu porque nós temos um cabedal de informações hoje muito maior e muito mais amplo que não nos permite chegar na inocência digamos assim daquela pessoa naquela época em particular além disso as coisas mudam e se transformam o tempo inteiro o ser humano de hoje não é a mesma coisa que um ser humano de 50 anos atrás um cachorro de hoje não é a mesma coisa que o cachorro de 50 anos atrás então é inútil a gente tentar ficar trazendo coisas por causa de uma tradição principalmente coisas que não se comprovam a gente não consegue colocar um Exu num divã e perguntar as coisas para ele porque sempre vai ter um médium atrapalhando o processo a gente não consegue chegar a uma resposta exata então esse negócio de ficar brigando se Exu é isso se Exu é aquilo é infantilidade na minha percepção isso é coisa de gente muito inocente assim sabe que não tem um não tem o mínimo de acurácia de interação social até porque as coisas mudam os paradigmas mudam a nossa compreensão dos paradigmas mudam e ficar preso a um paradigma antigo só porque ele é antigo para mim não faz nenhum sentido é claro que dentro dessa explicação que eu dei se você acha que o Exu é um guardião ou se você acha que o Exu é um filho da puta tanto faz porque na verdade o nome não define a coisa de uma forma ou de outra o Exu vai ser um espírito de energias densas vai ser um mestre em energias densas e se você souber usar bem esse tipo de relação entre você e o espírito você vai conseguir coisas muito boas com ele porque energia densa não é uma coisa ruim é uma coisa essencial para a vida humana bom gente foi rapidinho esse final porque eu estou ficando sem bateria e eu estou cansado de gravar e tenho um monte de coisa para fazer espero que vocês tenham gostado se gostou curte e compartilhe se gostou muitão ajuda a gente no apoia.tc barra nindenane para você apoiar o nosso canal e fazer o nosso canal crescer comigo beleza? espero que vocês tenham uma ótima vida uma ótima sejam pessoas melhores do que foram até agora e tchau e tchau